Muita gente tem entrado em contato comigo através das redes sociais para que eu me mobilize em relação ao PL 5064-2023 do senador Hamilton Mourão, que basicamente pede para anistiar os indivíduos que foram condenados pelos crimes cometidos no 8 de janeiro com a tentativa de golpe de Estado, que todo mundo sabe como aconteceu, até porque existe um vasto acervo probatório e muita gente está preocupada dizendo que lá no site do Congresso, através do S da Dania, na consulta pública, o PL 5064-2023 está ganhando, sendo positivo para aprovação e que, pelo amor de Deus, a gente precisa se mobilizar, caso contrário, os golpistas serão perdoados. Eu preciso dizer para vocês que é mentira, não é a decisão do site da consulta pública através do S da Dania que aprova ou não um PL. E eu preciso, como cientista político responsável, trazer informações para vocês para acabar um pouco esse pânico que até o nosso próprio campo está criando nas redes sociais, basicamente, para ter visualização e cliques. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se puder. Lamentavelmente, se criou uma indústria dentro do nosso próprio campo de esquerda que parece que quanto pior a informação, melhor para se ter like, compartilhamento e para ganhar dinheiro. Por conta disso, mantendo a ética dentro do meu trabalho, eu preciso, às vezes, vir aqui e reestabelecer a verdade. Não a verdade que o Carlito Neto inventou, não a verdade que o Carlito Neto criou, mas sim a verdade dentro do que a lei estabelece. Muita gente me mandou nas redes sociais e me marcou também publicações para poder falar sobre o PL 5064 barra 2023 do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que basicamente anistia. Ou seja, que perdoa os indivíduos que cometeram os crimes do 8 de janeiro. E aí eu preciso adiantar para vocês aqui que o parâmetro que mandaram para vocês como padrão, que é esse que está na tela aí para vocês, o site do S da Dania do Congresso Nacional, que mostra ali uma consulta pública para poder falar sobre o PL 5064 barra 2023, que traz aqui basicamente o que seria esse projeto e traz ali a íntegra da preposição também. A gente está vendo no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui mais de 330 mil votos favoráveis à aprovação do projeto e mais de 273 mil votos desfavoráveis à aprovação do projeto. E aí muita gente mandou para mim nas redes sociais que eu precisava ajudar, que eu precisava divulgar, porque senão esse projeto vai ser aprovado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A consulta pública feita pelo S da Dania é para se aferir através da opinião popular se aquele projeto ele é popular, se ele é impopular, se ele teria aprovação ou não da sociedade. Sabendo que a internet não pode ser utilizada como um único instrumento para a aprovação ou não de um projeto de lei ou de uma PEC, como acontece inclusive em alguns casos também, se existe ali o nosso sistema republicano de tripartição dos poderes. Ou seja, para que o PL 5064 barra 2023 seja aprovado, não vai depender meramente de voto sim ou voto não no site do S da Dania. Para que um projeto desse seja aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, se precisa, primeiro, ter o quórum mínimo de votação, pelo menos 257 deputados na Câmara dos Deputados e 41 senadores no Senado Federal para se abrir a votação. Em segundo lugar, precisa-se ter pelo menos também a maioria absoluta. A gente precisa ter, dos 513 deputados federais, 257 votando favoráveis à anistia dos golpistas do 8 de janeiro e no Senado Federal, 41 votando. Depois que esse projeto em tese é votado, digamos que ele seja aprovado, ele vai para a sanção presidencial ou para o veto. O presidente da República pode sancionar ou vetar um projeto de lei por dois motivos. Veto jurídico, quando tem algum tipo de ilegalidade, ou veto político, quando a proposta é impopular. Esse projeto volta para o Congresso Nacional e pode ter a derrubada ou não dos vetos e a aprovação independente do veto ou não do presidente da República. Porém, como vivemos em um sistema tripartite, porque somos uma República Democrática, a função dos poderes é fiscalizar. Em tese, o Poder Legislativo cria as leis, o Poder Legislativo executa as leis, colocando ali elas em prática, e o Poder Judiciário fiscaliza a aplicação das leis. O que isto quer dizer, Carlito? Que caso uma lei dessa seja aprovada, como ela é ilegal, ela será derrubada no STF e você não terá ali esses golpistas soltos. Tanto que vários portais, inclusive, como o próprio Estadão e até outros sites aí, tem trazido que, nesse caso, da consulta pública do Projeto do Mourão, virou basicamente ali um embate nas redes sociais, material publicado no Estadão. Consulta pública do Projeto do Mourão para anistia vira embate nas redes, mas briga não adianta nada. PL 5064, de autoria do senador Hamilton Mourão, quer anistiar condenados pelo 8 de janeiro. Domínio da consulta pública no site divide apoiadores de Lula e de Bolsonaro. E outro material publicado também no site do Partido dos Trabalhadores, que também pede ali, inclusive, para que as pessoas compareçam para votar, traz o seguinte. Mourão quer anistiar golpista do 8 de janeiro. Bolsonaristas tentam inflar pesquisa. Levantamento do Senado sobre proposta para anistiar vândalos do 8 de janeiro já conta com mais de 300 mil votos. A maioria, até o momento, é contra a proposta. Isso aqui no dia 24 de outubro. Depois disso mudou, como vocês viram, inclusive no matéiário que eu estou trazendo para vocês aí. Aqui a gente precisa entender o que diz o próprio PL do Mourão, para vocês verem que existe ilegalidades no PL, e que, caso ele seja aprovado, e eu já adianto para vocês que não será, primeiro, que não se tem a quantidade mínima de votos para se conseguir aprovar esse PL, por causa do que a gente tem visto hoje em relação às alianças que o próprio governo Lula tem feito, e segundo, porque dentro do Senado Federal, onde o presidente Lula tem uma aliança maior, não teria o mínimo de 41 parlamentares para poder se aprovar esse projeto que é ilegal, inconstitucional, e viola, inclusive, o princípio da tripartição dos poderes para o que o Mourão quer aplicar. Olha o que diz um trecho do próprio PL aqui. O Congresso Nacional decreta, e aqui tem o artigo 1º, fica concedida a anistia nos termos do artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal, a todos que, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, tenham sido condenados, ou venham a ser acusados, ou condenados pelos crimes definidos nos artigos 359L e 359M do Decreto de Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. E aí eu vou ler outro trecho para vocês aqui desse projeto, eu não vou ler tudo, mas eu deixo para vocês, inclusive, no primeiro comentário fixo, para que vocês possam ler. Já adianto em mais uma oportunidade que não vai ser aprovado porque existe ilegalidade desse projeto, e não leve em consideração o pânico moral que estão fazendo com vocês, gente. Vocês precisam entender que existe um grupo dentro do nosso próprio campo que basicamente quer monetizar, quer ganhar dinheiro, criando pânico para vocês. Porque se o Bolsonaro deixar de existir, eles deixam de ganhar dinheiro. Ah, Carlinhos, mas você também produz conteúdo sobre política e cita Bolsonaro com frequência. Eu tenho uma diferença que eu nunca escondi nesse canal. O meu trabalho aqui vai acabar quando as pessoas, em sua maioria, tiveram entendimento de política, mesmo que não seja do meu próprio campo, para que a gente tenha uma discussão racional. Isso não está atrelado meramente ao Bolsonaro ou não. Tanto que eu produzo conteúdo aqui no YouTube desde 2015. E não depois de 2018, não em 2020, e nem em 2021. Eu não estou surfando nenhuma onda. Eu estou participando de um processo de politização desde 2015 nas redes sociais. Inclusive na época que não era tão legal ser de esquerda. E aí segue aqui a justificativa do Morão, para que vocês entendam, volto a dizer, eu não vou ler tudo, eu vou ler só alguns trechos, para que vocês entendam que não existe legalidade no projeto que ele está apresentando. As manifestações ocorridas no 8 de janeiro de 2023 em Brasília constituem conduta deplorável, que merecem nossa reprovação pelo nítido caráter antidemocrático do movimento. Todavia, não se pode apenar indistintamente aqueles manifestantes, pois a maioria não agiu em comunhão de desígnio. Ocorre que os órgãos de persecução penal não têm conseguido individualizar as condutas praticadas por cada um dos manifestantes. Isso é uma mentira, tá? Diante desta realidade, é inconcebível que sejam acusados e condenados indistintamente por crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Acresce-se o fato de as sessões serem, em grande parte, virtuais, sem que se tenha certeza que sejam ouvidas as sustentações pelos ministros ou até mesmo por assessores em detrimento do artigo 5º, inciso 15, da Constituição da República. Como disse, a maioria não agiu em comunhão de desígnio e estava ali somente para protestar sem a presença do dolo específico que esses crimes exigem. Eu vou ler pra vocês aqui o que diz, inclusive, a própria Constituição que o Mourão está trazendo no seu artigo 48, inciso 8º, sobre a questão de conceder anistia. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida para esta, especificamente, os artigos 49, 51 e 52, dispôs sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, inciso 8º, concessão de anistia. Olha o que diz ali o caput do artigo, que seria a cabeça, que seria o capítulo, vamos chamar assim, para as pessoas entenderem, para ficar bem simples de compreender. Dispor sobre todas as matérias de competência da União, não das questões relacionadas ao Poder Judiciário. E aqui a gente já vê uma complicação na interpretação, talvez, do próprio General Mourão. Já no artigo 5º, inciso 15, ele traz o seguinte, é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, ou dele sair, com os seus bens. Porém, no próprio artigo 5º da Constituição, no inciso 17, também lembra o seguinte, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Ainda, no próprio artigo 5º, inciso 44, também traz outra informação importante, trazendo a inconstitucionalidade do próprio projeto apresentado pelo Hamilton Mourão, que diz o seguinte, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, você não pode criar uma lei, o famoso projeto de lei, como o próprio Mourão está trazendo aí, o PL, que vá contra a Constituição, porque a Constituição é o nosso regramento máximo. Para também trazer explicação sobre aqueles indivíduos que o Mourão está dizendo ali, que não participaram efetivamente de tudo, que só participaram de algumas coisas, eu preciso lembrar o que diz, inclusive, o próprio artigo 29 do Código Penal sobre o concurso de pessoas, ou seja, qualquer pessoa que colabora para o crime pode ser responsabilizada pelos atos também. Exemplo, o Jair Messias Bolsonaro não estava no Brasil no dia 8 de janeiro, mas ele também está sendo indiciado no próprio relatório da CPMI do 8 de janeiro por incentivar as pessoas, supostamente, a cometerem os crimes que a gente viu, inclusive com transmissão ao vivo pela TV e publicação nas redes sociais de vários dois criminosos. Olha o que diz o artigo 29 do Código Penal. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas mesmas penas a estes culminadas na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Parágrafo 2º. Se alguém dos concorrentes quis participar do crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste, essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ou seja, a lei está sendo aplicada dentro do que o próprio Código Penal sugere. Carlito, mas por que o Moro apresentou esse projeto e por que está tendo tanta confusão em relação a isso? Basicamente para criar esse clima, inclusive de oba-oba, nas redes sociais do nosso próprio campo. Porque muita gente, lamentavelmente, que começou a produzir conteúdo para a internet falando sobre política, não buscou compreender a política, não buscou compreender a ciência política, não buscou compreender a legislação sobre os temas que quer abordar, pega conteúdo, faz cortes, publica nas redes sociais da maneira que tenta agradar a audiência, enquanto gente séria não consegue às vezes atingir o mesmo público. E fica gerando esse pânico moral que, na minha opinião, é desonestidade moral também. Por isso que recentemente a gente viu alguns materiais sendo publicados em jornais aí, onde alguns canais que se dizem de esquerda foram comparados a canais da direita extremista-bolsonarista, inclusive com a mesma estética supostamente do fascismo. Muitos de vocês não sabem, por exemplo, mas na semana passada eu fui citado pela Trace Brasil, que é um site, que é um canal de TV, na verdade, que trata de cultura negra urbana, como um dos canais de referência de política no Brasil, produzido por um produtor negro. Então não me preocupa que esse meu vídeo vai ter mil visualizações ou se ele vai ter cem mil visualizações. A gente precisa ter responsabilidade. Então não se preocupem, esse projeto do Mourão não será aprovado por consulta popular. Esse projeto do Mourão, o caso aprovado, que não irá acontecer porque não se tem voto para aprovar esse projeto, cairá por inconstitucionalidade. E a gente que produz conteúdo precisa ter responsabilidade. Você que está aí do outro lado, está aqui todo dia porque confia no meu trabalho e está, inclusive, acessando outros portais, outros canais também para ter acesso à notícia porque quer se informar. Só que eu preciso dizer para vocês que tem gente que não está nem aí para você se informar ou não. basicamente você é um número que vai lá dar um like e compartilhar o vídeo dessa pessoa. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like. Desculpa o desabafo, mas eu já estou por aqui. Inclusive, eu até recomendo o vídeo do Sérgio Hoff falando sobre algumas coisas relevantes que a gente precisa atender, entender, na verdade, na internet, movendo ali conteúdos relacionados a pessoas que se dizem de uma esquerda radical que basicamente têm se achado ali superstais da internet, inclusive ignorando também lei, não trazendo proposta séria, basicamente trazendo um monte de baboseira para manter um grupo radicalizado do lado deles com ideias que não se aplicam dentro da própria legislação e que eles não apresentam propostas sérias. Basicamente, jogam qualquer coisa que vocês queiram ouvir na internet e não ter responsabilidade com a produção do conteúdo e isso atrapalha o trabalho de quem faz uma coisa séria pensando realmente em politizar o público. Compartilhe o vídeo, como eu disse, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo.